Olá, neste segmento de aula iremos abordar as estruturas de seleção em C. Neste segmento, nós iremos ver a parte de estruturas de seleção simples e as estruturas de seleção composta. Você vai estudar aí a estrutura de seleção, conhecendo a estrutura como sinal simples, a composta e a estrutura case, que vai ver na próxima aula. Com os conhecimentos que adquirimos nas aulas anteriores, adquirimos conhecimento para construir programas sequenciais. Isto é, que a partir de uma entrada, os dados eram processados e apresentávamos alguma saída de informação. Então, na estrutura condicional, podemos impor condições para a execução de uma instrução ou um conjunto de instruções. Isto é, podemos criar condições que vão permitir desviar um fluxo de execução de um programa. E para construir as condições, utilizaremos conceitos de variáveis e expressões que foram vistos nas aulas anteriores. Estudaremos também a estrutura condicional ou a estrutura de seleção simples, que vai nos permitir tomar uma decisão. E a estrutura de seleção composta, que é a partir de uma determinada expressão, podemos seguir dois caminhos, quando a gente tem um resultado do teste, quando ele é verdadeiro e quando o resultado está falso. Ao estudar essas estruturas, nós iremos aqui ampliar o nosso conhecimento sobre determinados comandos na linguagem C. E ao final desta aula, você vai ser apto a construir programas com desvio de fluxos, aumentando assim o leque de problemas que vocês podem solucionar através dessas estruturas. Vamos para uma determinada contextualização. Imagina aí você indo retirar um dinheiro em um caixa eletrônico. E após acelerar o cartão, ele é solicitado que a senha seja digitada por questão de segurança. Se a senha que você digitou estiver correta, poderíamos efetuar o saque. Caso contrário, ou seja, a senha que você forneceu seja errada, você vai receber uma mensagem informando que a senha está inválida. Em situações como essas, precisamos de uma estrutura que vai permitir desvio de fluxo. E como seria essa estrutura? Essas estruturas, elas permitem desviar o fluxo. É denominada de forma, em várias literaturas, pode ser estrutura condicional, estrutura de seleção ou estrutura de controle. Todas elas estão falando de estruturas de seleção. Então, elas dividem-se em estruturas simples ou estruturas compostas. A estrutura de seleção simples, ela vai ser característica por ter aí na estrutura um comando que só será executado se a condição for verdadeira. No geral, as estruturas de seleção, ela é fundamental para qualquer linguagem de programação. E uma vez que elas têm, sem elas, o fluxo, ele seria seguido sequencialmente, sem nenhum aí desvio. Ou seja, as instruções, o programa ia ler instrução por instrução. E que não fica legal aí em termos de execução de máquina. E a estrutura condicional, ela vai possibilitar o desvio de fluxo do programa, sendo também denominada de estrutura, como a gente falou, estrutura de seleção, estrutura de controle ou estruturas de condicionais. Na estrutura de seleção, ela existe aí uma estrutura de controle de fluxo que vai permitir o que? Executar um determinado comando se a condição que a gente for testar ela for verdadeira ou executar um ou mais comandos se ela for falsa. Vai depender da estrutura. Nas estruturas simples, ela tem o quê? Ela tem a característica que só um comando vai ser executado se a condição ela for dita verdadeira. Ou seja, uma condição ela é uma comparação que possui dois valores possíveis. Nesse caso, essa condição ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, a sintaxe aí desse comando em C é a seguinte. A gente coloca se uma determinada condição for satisfeita, uma sequência de blocos, ou seja, de instruções para essa condição verdadeira vai ser executada. Então, a estrutura condicional simples, ela tem por finalidade de tomar uma decisão. Ou seja, de modo que a condição que está sendo executada, ou seja, testada for verdadeira, elas são executadas todas as instruções compreendidas entre o que está entre essas chaves. E ao terminar a execução, o algoritmo ele segue o primeiro comando que está depois dessa segunda chave. Se a condição que você está testando for falsa, o algoritmo ele vai executar as primeiras instruções que está depois dessa minha chave. Não executando instruções, por exemplo, que compreendem dentro dessas duas chaves, porque ela não entrou nessa condição. Em C é obrigatório o uso de chaves, porque quando existe mais de um comando para executar, ele vai executar justamente aquele que está entre chaves se aquela condição for satisfeita. Então, também não podemos esquecer que a cada instrução ele tem que ter um ponto e vírgula. Acabei esquecendo colocando aí, né? Mas tem um ponto e vírgula aí nas instruções para a condição for verdadeira. Agora que a gente já conhece um pouco da sintaxe da estrutura condicional simples, vamos aí construir nosso primeiro programa em C com desvio de fluxo. O problema consiste da seguinte forma. Eu vou explicar ela primeiro através de fluxograma para depois entrarmos na linguagem C, certo? Então, na instrução em que temos o fluxograma, a gente quer saber se um determinado número é par. Se esse número for par, uma mensagem na tela vai ser exibida, que nesse caso é o número par. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Ele vai apenas terminar de executar o programa. Então, observando aqui o fluxograma, o que você percebe? Então, nós temos o início, que está destacado em azul. Então, esse in aqui vai ser fornecido pelo teclado. Então, eu vou digitar um 10. Então, 10 é o número par. Por quê? Porque nós temos uma condição aqui, que é chamada esse losango, que vai fazer com que ele faça essa parte de comparação. Ou seja, 10 molde 2. Ou seja, se o resto da divisão de 10 por 2 for igual a zero, significa dizer que aquele número é par. Se não, ele não é par, certo? Então, se o resto da divisão de 10 por 2 é como é zero, então a condição é verdadeira. Se a condição é verdadeira, ele vai mandar a mensagem de que o número é par. Caso contrário, ele não vai imprimir nada, certo? Então, como aqui nesse caso satisfez a condição, ele vai imprimir o número é par e aí finaliza o algoritmo. Então, aí é um exemplo clássico de uma estrutura apenas utilizando um sintesif para verificar se um determinado número é par ou não. Agora, vamos ampliar o conhecimento de vocês e vamos resolver outro problema que pode ser usado nessa estrutura. Eu vou primeiro fazer essa estrutura lá na linguagem C para saber como é que fica o comando que é feito na linguagem. Bora lá? Então, aqui você vai abrir, só deve ser mais, mais e vai aqui abrir, é, criar um novo arquivo, certo? Então, só os files. E a gente vai já salvar aqui ele na pasta que a gente criou aqui. Não sei se tá, tá, tá aqui atrás de estudo. No caso, vou criar uma pasta para a pasta para a aula 5 e dentro dessa pasta aqui da aula 5, nós iremos salvar o arquivo em .c e a gente vai chamar ele de número par. Então, nós iremos aqui, através, se eu fornecer um número no teclado, então eu vou precisar de usar a biblioteca, né, importar, no caso, ou importar ou incluir o nome, certo? A biblioteca sddio.h e com base nessa biblioteca a gente vai criar já o programa principal. Deve salientar que eu posso colocar ou não o int e main, dessa forma, mas fica aqui o tempo de vocês. Nesse caso, não vai influenciar negativamente no programa, certo? Mas, então, o que ele pediu no fluxograma? Ele pede para ler o número do teclado. Então, eu vou dizer aqui int n. Eu vou criar uma variável primeiro e aí eu vou pedir para o usuário, através do comando de print f, vou mandar mensagem aqui para o usuário de que informe um número com base nesse número que eu estou sendo informado. Eu vou salvar através do scanf, como é inteiro, então, por cento de, e eu salvo esse número aqui em n, que eu estou digitando. Então, eu estou recebendo um n qualquer e aí eu vou fazer o quê? Eu vou comparar se esse número aí, ele é par ou se ele não é, nesse caso. Então, o que está condicionado no fluxograma vai acontecer exatamente aqui, certo? A gente vai apenas comparar se esse número, ou se esse n, e o mod, para receber o mod, seria por cento, por cento dois. Então, se esse número por cento dois for igual a zero, significa que esse número é par. Então, eu vou mandar mensagem aqui, número par. Pronto, simples assim. Então, executando. Faltou só um detalhe aqui, certo? É porque eu não compartilhei a tela, mas vamos lá. Compilar e run. Vamos lá. Informe um número. Se eu digitar, por exemplo, um quatro, ele vai dizer que o número é par. Caso eu digite aqui, o número cinco, ele não vai fazer nada. Mas é exatamente aquilo que está sendo feito no fluxograma. Agora, vamos criar um outro programa, outro problema. Vamos tentar ver aí a seguinte situação. Eu vou criar aqui um novo programa, só as file, vou salvar isso aqui em ponto C, na aula cinco. E nós iremos criar um programa agora que vai fazer o quê? Ele vai simplesmente ler o número do teclado, e se esse número for par, ele vai informar a raiz quadrada. Caso contrário, não vai informar a raiz quadrada, certo? Então, vou colocar aqui a raiz quadrada como novo programa. Então, vamos precisar, como ele vai pedir para ler o teclado, então vou colocar o include. stdio.h E nós iremos criar aqui o programa principal. E com base no programa principal, eu vou dar um retorno aqui. Um retorno zero. E, nesse caso, nós temos que ler esse número do teclado. Então, eu vou criar uma variável aqui inteira, esse n. Então, vou mandar mensagem para o usuário, de que informe um número inteiro. E com base nesse número inteiro, fornecido pelo usuário, eu vou salvar ele usando o metascanf. Então, como ele é inteiro, então, eu vou trabalhar com o %d, e armazeno ele em %n. Esse e comercial deve salientar aqui, eu estou salvando esse formato que eu estou digitando no teclado, através de metascanf, e armazenando esse valor que eu estou digitando em n. Certo? Isso vai garantir no espaço de memória que está sendo salvo essa informação. E, depois disso, com base na leitura desse número, nós iremos fazer a primeira comparação. Se esse número, ou seja, se esse in que eu digitei, ele for %2, ou seja, o modo dele, 2, for igual a zero, não precisa nem desse espaço, faz assim mesmo. Se for igual a zero, você não tem que dizer que o número é ímpar. Desculpa, o número é par. Então, se esse número é par, eu vou dizer o quê? Eu vou criar aqui, como ele quer a raiz quadrada, então, eu vou criar assim, olha. Raiz, e a raiz vai receber um sqrt, que é a função que vai retornar esse número. Nesse caso, como a gente está usando a função aqui da biblioteca, é math, então, precisamos importar essa biblioteca. Então, include stdio, não, stdio não, é math.gaba. E, nesse caso, nós temos já aí a biblioteca, que vai justamente para usar a função sqrt, que vai calcular justamente a raiz quadrada. E nós temos aí a raiz quadrada. Então, nós iremos mandar a mensagem para o usuário. A raiz quadrada é... E eu vou tratar esse valor da seguinte forma. Por cento, é com duas casas decimais, f, e eu retorno a minha raiz. Pronto. Então, dessa forma aí, eu tenho a raiz sendo impressa para o usuário. Então, eu vou aqui executar. Então, informando aqui o número, se eu informar, por exemplo, 4, ele vai dizer que a raiz quadrada é 2. Caso contrário, olha só, executando aqui para uma raiz quadrada que na condição ele não foi satisfeita, por exemplo, 5. 5 é um número que não é par, então ele não vai entrar aqui na condição, ele também não vai imprimir aí a raiz quadrada, certo? Então, analisando aqui a simulação, nós temos também aqui um tratamento para a raiz quadrada, certo? Que colocamos módulo, ponto 2F, que no caso vai trabalhar aí com a pressão de duas casas após a vírgula. Outro detalhe aqui, a gente não falou que esse float, a raiz tem que ser do tipo float. Agora, iremos falar da estrutura de seleção composta. Na estrutura de seleção composta é realizada aí uma avaliação de uma única expressão lógica. Se o resultado dessa avaliação for verdadeira, é executada a instrução ou conjunto de instruções compreendendo aí entre o comando que está entre chaves após o meu if. E caso contrário, se o resultado da avaliação aí for falso, executada a instrução do conjunto de instruções, é executado o que está depois dessa chave. A gente trouxe aqui um PCU do código para mostrarmos, nesse caso, se essa condição for verdadeira, então esse comando de instruções aí para a condição verdadeira vai ser executado, se não, as instruções para a condição for falsa. Em C ficaria algo assim, certo? Nós temos se a condição, aí entre chaves esse comando vai ser executado, ou seja, se a condição for satisfeita, o que está aí entre chaves vai ser executado, porque aí as instruções vai designar aí ao usuário que, com base na condição sendo verdadeira, ele vai imprimir aquela sequência de códigos. Caso contrário, ele vai fazer a condição com as instruções com a condição for falsa. Para facilitar o entendimento quanto ao funcionamento da estrutura condicional composta, vamos construir um programa para identificar se o número é par ou ímpar. E a gente vai utilizar os fluxogramas inicialmente para entendermos um pouco a dinâmica de como é que o código está sendo executado. Então, vamos ilustrar aí, através do fluxograma, quando o número for par. Então, iniciamos o algoritmo e a gente fornece a entrada aqui para esse in. Se esse in aqui, nesse caso, for 10, 10 é um número par. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, através da condição, se esse número que eu estou digitando, 10, ele recebeu do teclado modo 2, ou seja, a divisão desse número por 2, o resto dessa divisão, ele é igual a zero. Então, se ele for igual a zero, essa condição é da verdadeira. E aí, ele vai o quê? Ele vai imprimir o bloco de códigos que está dentro da condição, ou seja, que está entre as chaves. Então, ele vai imprimir o quê? O número é par. Caso contrário, e aí, nesse caso, quando ele imprime, esse caso, o número é par, e ele já encerra aí o algoritmo, certo? Se o programa for algo simples assim. Caso contrário, ou seja, quando o número é ímpar, a gente vai fornecer aqui uma entrada, e essa entrada é o número 13, e o 13 é o número ímpar. Então, quando o número é ímpar, o que vai acontecer na condição? Ele vai comparar se o 13, mod 2, ele é igual a 1, ou seja, o resto da divisão do número 13 por 2 é igual a 1? É, é igual a 1 nesse caso. E não é igual a zero, como está designando aqui a minha condição. Então, se minha condição não é satisfeita, ou seja, a condição é falsa, um bloco de códigos vai ser executado. Nesse caso aqui, o número é ímpar, certo? Então, ele vai mandar a mensagem que o número é ímpar e finaliza o algoritmo. Vamos lá para o... Deve ser mais e mais para executarmos esse bloco de códigos, melhorando aquele código que a gente fez, certo? Então, olha só, nós... Só salvar isso aqui, nós iremos aproveitar essa mesma estrutura para o número par, certo? Eu vou criar aqui um novo arquivo. Esse arquivo eu vou salvar na mesma faixa, na aula 5, no formato .c, e vou colocar aqui número par e ímpar. Vou aproveitar só a estrutura para a gente avançar aqui no segmento. Então, eu pego a mesma estrutura. E o que diferencia é que na estrutura de condição, a estrutura de seleção simples, eu só tenho um if, e na estrutura de seleção composta, eu vou ter o else. Então, eu coloco apenas um else aqui. E aí, eu vou mandar a mensagem, caso esse número não for dividido por 2. No caso, dividido por 2, o resto dessa divisão foi igual a 0. Isso não tem que dizer que esse número não é par. Então, eu vou imprimir aqui a mensagem para o usuário que esse número aqui é ímpar. Então, seria o tratamento para quando a gente digita o número ímpar, realmente. Então, executando aqui para a gente ver como é que o programa está se comportando, eu vou digitar o número par primeiro. Ele vai digitar e vai dizer que esse número é par, conforme esse número. E ao executarmos novamente com um exemplo que é um número ímpar, por exemplo 7, ele vai fornecer que esse número é ímpar, certo? Então, nós temos aí a execução de um programa simples feito através do comando de seleção. Vamos ampliar o nosso conhecimento e criar aqui outros programas. Naquele programa da raiz quadrada que a gente fez no segmento, desse segmento, certo? Vamos, além disso, se esse número aí for não for par, ele vai imprimir. Ao invés de imprimir a raiz quadrada, eu vou imprimir. Se esse número for ímpar, eu vou mandar a mensagem e executar um bloco de código para pegar o quadrado desse número. Então, eu vou colocar aqui um programa e a gente vai criar aqui na pasta o formato .c e vai ser raiz quadrada e, no caso, quadrado do número. Raiz quadrada e o quadrado, né? Mas seria o quadrado do número. Então, eu vou aproveitar a estrutura que nós temos aqui da raiz quadrada e é o mesmo programa, só que a gente, nesse caso, vai tratar quando o número não é um número par. Quando ele é um número, justamente, um número inteiro, desculpa, um número ímpar, o que o programa vai fazer? Além de imprimir a raiz quadrada quando o número for par, se ele for ímpar, esse programa também vai verificar se esse número for par ou ímpar e ele vai mostrar na tela, justamente, a condição. Se ele for par, ele vai imprimir a raiz quadrada. Se não, ele vai imprimir o quadrado desse número. Então, a gente vai criar aqui como o quadrado desse número e o quadrado dele, ele vai colocar como sendo um inteiro, certo? O quadrado. Então, o quadrado aqui vai pegar... Eu posso usar aquela forma do poll, certo? Poll quadrado elevado a 2. Significa dizer que o número elevado a 2 é o quadrado dele ou até mesmo o quadrado recebe o quadrado, certo? Só que aqui eu coloquei quadrado, né? Mas recebe o n, certo? Então, como o quadrado, ele recebe o quem? Na função poll, o n, que é o número que eu digitei. Se esse número for ímpar, ele vai entrar nessa função e ele vai elevar esse número ao quadrado. Então, eu vou retornar aqui, através do comando, usando o printf, informando aqui o quadrado desse número. Então, o quadrado é... E aí, como nesse caso não precisa de um tratamento, eu vou só apenas colocar como ele sendo inteiro. E aí, eu retorno ele da seguinte forma. Quadrado e ponto e vírgula. Então, aí nós temos justamente o comando para quando esse número for o número ímpar e ele imprimir aí o quadrado dele. Então, vamos executar aqui. Então, ao executarmos, eu vou informar o número inteiro. Esse número inteiro vai ser o primeiro par, para dizer que é a raiz quadrada. E se esse número for um ímpar, por exemplo, 5, ele vai formar justamente o quadrado dele. Então, é exatamente isso que acontece lá, conforme a gente mostrou no fluxograma, certo? Também na mesma estrutura. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado por demais dessa aula. Até a próxima!